Olá pessoal, vamos falar aqui do efeito Doppler. Nessa situação aqui, por exemplo, temos uma pessoa e o sistema aqui. A frequência aqui está em direção a ela em torno de 440 Hz. Olha o que vai acontecer quando houver essa movimentação. Ela sobe, já que esse veículo está se movimentando em direção a ela. A frequência sobe, quando se afasta, a frequência desce. Então, essa é a frequência que está em relação à posição aparente. Então, é isso que é o efeito Doppler. Então, a variação da frequência notada por um observador quando a distância entre ele e uma fonte de ondas está aumentando ou diminuindo. Então, é isso que acontece quando há uma posição relativa entre a fonte e o observador. Então, para aqui, para o observador 1, que está do lado direito, há uma vibração sonora diferente do que para o observador 2. O observador 1 ouve um som mais agudo. Isso vale para a segunda figura também. Segunda figura, isso aqui temos a fórmula que relaciona a velocidade do som, a velocidade da fonte, o som da fonte, a velocidade do observador, a frequência real emitida pela fonte e a frequência aparente percebida pelo observador será definida por essa expressão. A frequência aparente é igual à frequência real da fonte vezes velocidade do som mais velocidade do observador sobre a velocidade do som mais ou menos velocidade da fonte. A velocidade do observador está no numerador e a velocidade da fonte está no denominador. Então, a regra de sinais é o seguinte, orientando a trajetória do observador para a fonte, os sinais de VO, que é o sinal da velocidade do observador e a velocidade da fonte serão positivos a favor dessa orientação e negativos contra essa orientação. Então, teremos essas situações que estão aqui. Vocês vão ter que o observador se aproxima da fonte e é positivo, se afasta negativo. A fonte se afasta do observador e é positiva e se a fonte se aproxima do observador é negativa. Então, nós temos aqui a velocidade onde está parada e a fonte está parada. A figura aqui retrata bem isso, fonte em direção ao observador, sinal positivo para o observador e negativo para a fonte. Fonte se afastando do observador, sinal negativo para o observador e positivo para a fonte. E aí, a sequência, quando a fonte e o observador estão no mesmo sentido, nós temos os sinais igualmente negativos. E quando tem no sentido da direita para a esquerda, todos os dois positivos. Então, é interessante observar isso. Se o observador ou a fonte estiver em repouso, aí vale essa regrinha aqui. fica V sobre V menos VF, que é o observador recebe a frequência mais alta, do lado esquerdo aqui da figura, e do lado direito o observador recebe a frequência mais baixa. Então, você bota um sinal de positivo no denominador. Lembrando que o observador está com a velocidade zero, então eu nem coloco na fórmula. Agora, a fonte, na hora que está em repouso, ela sai aqui da fórmula, fica só a velocidade do observador no numerador. E aí, nós temos que o observador recebe a frequência mais alta. Aqui nesse lado, você vai receber o sinal de mais, para somar a velocidade mais a velocidade do observador, e o sinal de menos, quando o observador recebe uma frequência mais baixa. A regra para qualquer movimento é usando o cosseno ou o seno, essa decomposição aqui vetorial. Então, a fórmula vai ficar da seguinte forma. Vai ficar da seguinte forma. Nós vamos ter que a velocidade na direção do observador contribui para o efeito Doppler. Então, você deve substituir a velocidade da fonte, na equação, e por quem? Velocidade da fonte vezes o cosseno de θ. Então, ficaremos com essa fórmula aqui, só alterando aqui o denominador e na parte da fonte, que vai ser a velocidade da fonte, vezes o cosseno desse ângulo. Se θ for zero, então, nós temos um caso particular representado pela equação aqui da direita, que está aqui. O cosseno de zero é 1. Se for 180, o sinal da fonte se inverte, mostrando que ela tem sentido contrário. Então, o cosseno de 180 é menos 1. Então, essa que é a dica aqui, repetindo as fórmulas, a regra do sinal. E onde tem o efeito Doppler? Olha aqui as fontes. Ah, um detalhe. Se o observador está em repouso e tem o movimento aqui de um carro circular, então, aqui não tem efeito Doppler, já que a distância está continuamente em repouso. Não há. O raio é o mesmo. Não há alteração. Então, nesse caso, a frequência se mantém constante. E onde é que nós temos aplicações? Aqui tem aqui em relação ao abatimento, mas o que nós temos em relação às aplicações? O efeito Doppler é utilizar nos aparelhos, de ultrassonografia, ecografia. Então, ele consegue aqui auxiliar na medicina, no estudo aqui desses problemas, artérias, trombose, aneurisma, que é peculiar essa medição aí, utilizando o efeito Doppler. E aqui nós temos também radars do tipo Doppler. Quando você está se aproximando do radar, aumenta a frequência. Quando você está se afastando, diminui a frequência. E o radar consegue ser sensibilizado por essa variação. Além disso, você tem aqui, sim, os radares aqui. Os radares são utilizados por meteorologistas, por sistemas aeronáuticos. E também o efeito Doppler está usando a luz eletromagnética, na onda eletromagnética, que é a luz. A luz é onda eletromagnética transversal. Então, a gente consegue analisar, por exemplo, quando uma estrela está se aproximando da Terra, as frequências são maiores, então tendem para uma determinada cor do espectro eletromagnético. E quando ela está se afastando, tendem para outra. Então, aproximando a um desvio para o azul, como mostra a figura, afastando-se a um desvio para o vermelho, que tem menor frequência do que o azul. Então, a estrela se aproximando da Terra, as linhas espectrais se desviam para o azul, se afastando, se desviam para o vermelho. Então, a astronomia consegue utilizar isso para as medições. Aqui nós temos um simulador com várias outras possibilidades. Então, nós temos aqui com duas pessoas, vocês observem a frequência inicial, a frequência final, até chegar no observador 2. Observem o sinal que está aqui. Olha aqui, nós temos, saindo do observador, você vai ter aqui, olha aqui as fórmulas V e mais, e aqui V menos W. W é a velocidade aqui que está te deslocando esse sistema de som. Aqui também você consegue analisar o efeito Doppler, né? Você tem uma velocidade de chegada de 500 na frequência, e a frequência vai cair quando sair do equipamento, apesar que aqui a gente não vê as linhas de som aqui, que estão aqui. Então, é isso, pessoal. O efeito Doppler é ondulatória, física ondulatória. E é isso aí. Até mais! E aí E aí E aí E aí